Kamala Harris esteve na convenção do Partido Democrata. A candidata à presidência apareceu de surpresa na primeira noite do evento para uma homenagem ao ainda presidente, Joe Biden. Há quatro semanas, Joe Biden desistiu da candidatura presidencial e abriu caminho para a vice-presidente Kamala Harris. Mas a confirmação oficial pelo Partido Democrata só vai ser feita nesta convenção que decorre em Chicago. Hillary Clinton também esteve no palco. A antiga secretária de Estado aplaudiu Harris por tentar quebrar o que disse ser o teto de vidro mais alto e difícil. Uma mulher chegar à Casa Branca. Entretanto, lá fora muitos protestos. Milhares de pessoas pedem o fim da guerra em Gaza. Os protestos são sobretudo pacíficos. Mesmo assim, alguns manifestantes foram sentidos depois de tentarem romper a barreira policial.